Música No carnaval de 2011, a revista Ken firmou uma parceria com a maior estrela do país. Assim surgiu o camarote Ken Vete Sangalo, que possui três andares e é decorado com as temáticas do show que a cantora fez em Nova York, no Madison Square Garden. Música Logo na entrada, estão expostos os figurinos que a Ivete usou no show. E ali ao lado da vitrine, os telões HD da Sky transmitem o espetáculo. Música Ao lado do telão, fica o lugar mais frequentado pelas mulheres, o salão de beleza garnilho. Música A interatividade fica por conta da Lenovo, que disponibilizou seus computadores. Aqui o folião tira fotos, coloca balãozinho de fala, brinca com o fundo e envia para os amigos. Música Na enorme varanda do primeiro andar fica o Bariskin, mas antes de subir para o segundo, dê um pulo no córner da Renault. Você tira uma foto e leva a imagem impressa para casa. Música Agora eu vou te mostrar o camarote Ken Vete Sangalo. Essa aqui é a área VIP. Música Aqui do lado da área VIP, é onde o pessoal recarrega suas energias. Olha quanta comida gostosa. Música Mas é no terceiro andar que o bicho pega, pois aqui temos a pista de dança da Claro, onde os DJs discotecam até o sol raiar. Música Ao lado da pista fica o espaço OB. Não deixe de passar lá e pegar o seu brinde. E se der sede, venha até o terceiro Bariskin do Camarote. E saúde! Tchau! Música